Olá pessoal ligado aqui no canal Rubro Negro TV, tudo bem? Me chamo Eduardo Serra e mais um conteúdo aqui do canal Vitória hoje, ou melhor, ontem, venceu a equipe do Atlético de Alagoinhas pelo placar de 3x0 aqui no Barradão Antes de falar sobre esse jogo, primeiramente, quero trazer aqui vídeo de sortudos, torcedores do Vitória Que ganharam ingressos do setor de cadeira do canal Rubro Negro TV em parceria com o Vitória Bank Você que ainda não tem o aplicativo Vitória Bank instalado, instale o aplicativo, faça o seu pré-cadastro E o Vitória vai começar a distribuir as contas digitais com o Vitória Bank Você vai poder fazer pagamento de conta de luz de água, telefone, boleto bancário Vai poder botar crédito no celular E outra coisa, tudo que você movimentar na conta digital Uma parte, uma boa parte, vai para o Esporte Clube Vitória Para poder ajudar o clube a contratar jogadores de mais qualidades E poder também pagar os salários dos atletas e dos funcionários, tá bom? Então vamos ver o vídeo dos sortudos que ganharam os ingressos do Vitória Bank Em parceria aqui com o canal Rubro Negro TV Pronto, estou aqui com o torcedor que ganhou ingresso aqui no canal Rubro Negro TV Muzen, ou Muzenza não rapaz, meu querido Milton Matéria, tudo bem rapaz? Tudo bem, satisfação imensa falar com vocês aqui Sempre sou um torcedor que sempre estou ligado na Metrópole FM E parabenizar por esse prêmio aí, estou ligado, um abraço para o Hugo Dudu, está de parabéns E toda a Metrópole FM está de parabéns Pronto, aí acabou de ganhar aqui o ingresso Mostra o ingresso Ingrresso setor de cadeira no oferecimento do Vitória Bank Já baixou o aplicativo aí do Vitória Bank no celular? Gordinho Pronto, Vitória Bank já fez o cadastro também, está tudo lindo Vitória Bank e Rubro Negro TV Uma parceria que já deu certo Valeu meu querido Milton Bom, estou aqui com o torcedor, qual é o seu nome torcedor? Antônio Galdino Antônio Galdino, gostaria de ganhar agora o ingresso para o setor de cadeira Aqui para o jogo entre Vitória e Atlético de Alagoinhas? Claro Já tem o aplicativo do Vitória Bank instalado, está tudo certo Então vou te dar agora aqui o ingresso para curtir o jogo no setor de cadeira, tá bom? E aí se inscreve também no canal Rubro Negro TV para mais promoções também Para mais ações como essa, tá bom? Ok, muito obrigado Tamo junto meu amigo, valeu Pronto, estou aqui com mais torcedor Fernando, gostaria de ganhar agora o ingresso no setor de cadeira para Vitória e Atlético de Alagoinhas? Sim Já tem o Vitória Bank instalado no celular? Sim Já é inscrito já no canal Rubro Negro TV? Sim Pronto, então vai ganhar agora aqui nas minhas mãos o ingresso do setor de cadeiras para curtir Vitória aqui Setor de cadeiras, Vitória e Atlético de Alagoinhas, tá bom? Valeu Fernando, tamo junto velho Estou aqui com o Sérgio Maia, mais um inscrito no canal Rubro Negro TV que ganhou o ingresso, ó, bonitão o ingresso do setor de cadeira Não vai ficar na cadeira porque ele gosta mesmo das arquibancadas, mas tá valendo Meu querido Sérgio, tamo junto meu irmão, e aí? O placar de hoje já sabe, né? É 2x0 para a gente se classificar, hoje não tem conversa, é ganhar o jogo sem... sem... Muita firula e seu condeiro, pelo amor de Deus, bota o time para chutar mais em gol, vô... Você já tem um aplicativo já do Vitória Bank instalado? Vou baixar ele agora Baixe, pelo amor de Deus, rapaz, baixe, baixe, baixe... Faça seu cadastro também, seu pré-cadastro, já é inscrito também no canal Rubro Negro TV, é o que importa, valeu Sérgio! Pode agora ser o mesmo do canal, e vocês que estão assistindo aí na live dele, mande o like e se inscreva lá, vô... Valeu! Valeu, valeu meu irmão, tamo junto! E após a vitória do Vitória por 3x0, quem concedeu a entrevista foi o técnico Léo Kondé do Leão Que falou sobre a importância da classificação antecipada, que ainda não tá matematicamente classificado Mas virtualmente o Vitória já pode se considerar aí na próxima fase do Campeonato Baiano Então vamos ouvir o que o técnico Léo Kondé falou após a vitória do Vitória Léo, boa noite! Hoje foi um jogo que o Vitória teve um pouco de dificuldade no começo Pra encontrar ali as melhores chances e finalizar Mas depois que saiu o primeiro gol, acredito que o Vitória fez uma boa partida Queria que você fizesse uma avaliação desse jogo contra o Atlético de Alagoinhas Praticamente encaminhada já a vaga, né? Pra semifinal, algo que não acontece há seis anos, né? Desde 2018 Queria que você falasse também um pouco da importância desse momento Bom, realmente é um jogo Primeiro eu queria dar aqui o boa noite a todos E manifestar aqui o apoio a todos os atletas Comissão técnica, staff do Fortaleza Pelo que eles passaram, fica aqui a minha solidariedade A gente que trabalha com futebol, a gente vem vendo isso acontecer corriqueiramente Infelizmente, eu acho que as autoridades estão esperando acontecer o pior, uma fatalidade Pra tomar uma decisão mais firme em relação a isso Então a gente espera que as autoridades possam, o quanto antes, punir quem deve ser punido Não deixar só na responsabilidade dos clubes Porque eles sabem quem fazem isso Pra que o futebol seja aquilo que sempre foi Algo de entretenimento E a gente torce pra que isso deixe de acontecer Eu já passei por isso umas três vezes E é muito triste Mas vamos lá, em relação ao jogo A gente realmente teve um pouco de dificuldade no início Mas a dificuldade nossa foi de encaixar melhor a marcação A equipe deles teve um jogo de aproximação bom ali na iniciação, na saída de bola E a gente estava marcando só com quatro Onde eles ocupavam com cinco até seis jogadores A partir do momento que a gente adiantou o Rodrigo Próximo dos quatro homens de frente A gente conseguiu já dificultar a saída de bola deles E aí a gente passou a recuperar a bola mais rápido Nós tivemos, acho que, duas boas chances Uma com o Matheus Gonçalves, que o goleiro foi bem ali Uma bola também com o Osvaldo Saiu frente a frente E algumas situações de cruzamento Mas aí também teve muita catimba Principalmente por parte do goleiro Toda hora fazia uma defesa Caia, atendimento Aqui de uma certa forma vai irritando a equipe Mas a gente conseguiu fazer o gol ali nos acréscimos Que de uma certa forma nos deu uma tranquilidade Para voltar para o segundo tempo bem Conforme a gente voltou E aí foi questão de tempo para sair o segundo gol O Osvaldo mais uma vez Acertou um belo chute ali de fora da área Fez o 2x0 Aí o jogo ficou mais tranquilo Mais controlado Tirou um pouco da nossa ansiedade O adversário passou a ficar um pouco mais exposto E a gente tendo mais espaço para jogar E a gente conseguiu até o final do jogo Com os atletas que entraram também Com fôlego novo Conseguiu fazer um bom jogo de aproximação Tivemos contra-ataques também Fizemos o terceiro Como poderia ter feito o quarto Quinto Mas de qualquer forma Uma vitória importante E como você mesmo falou Depois de algumas temporadas Que o Vitória Não classifica para a semifinal A gente encaminhou Matematicamente ainda não Mas virtualmente A gente encaminhou a classificação para a semifinal Que eu acho que é onde o Vitória Tem que estar ocupando no estado Essa posição E espero que domingo que vem A gente possa Cravar a classificação Uma boa classificação Para a gente chegar bem na semifinal Do campeonato Leo, boa noite Hoje você preferiu Voltar com o PK Ao invés de manter o Casas Esteves Queria que você explicasse Qual a importância de PK Hoje para o seu esquema tático E quando é que Você pode colocar o Esteves E quando é que você pode colocar o PK Já que ali no setor esquerdo Há muitos anos o Vitória Vem sendo carente dessa posição O PK Ele iniciou a temporada Como titular Iniciou bem Diga-se de passagem E aí Infelizmente teve a lesão Mas o Lucas também foi entrando nos jogos Correspondeu Foi muito bem Principalmente no clássico Ele foi um jogador Que foi muito bem Muito firme Principalmente na marcação Mas a partir A gente teve o cuidado De ir no jogo contra o Náutico A gente ficou na dúvida Se iria trazer o PK Para jogar um pouco ou não Mas a gente preferiu Deixar ele treinando um pouco mais Para ter ele apto Para o jogo de hoje Então hoje a gente fez a opção De iniciar com ele Para ver até onde Que ele suportaria E ele conseguiu jogar Ainda longe Daquilo que ele já apresentou Mas eu acho que é uma posição hoje Que o Vitória está bem servido Temos também daqui a pouco O Felipe retornando da lesão Que também foi um jogador Que foi muito bem o ano passado Uma pena que ele machucou E agora vamos ouvir e ver Os gols da partida Com a narração De Salomão Batista Da Rádio Metrópole FM 101.3 E ontem eu tive o prazer Claro de trabalhar Com o Salomão Batista E as reportagens São minhas mesmo Então vejam aí Os gols de ontem De Vitória 3 Atlético de Lagoinha 0 De novo o Mateuzinho Para a marca penal Toque de cabeça Rodrigo Andrade Festa 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 Rodrigo Andrade E vai rolar a festa Rodrigo Andrade Oito na camisa Mentralhadora Calibre oito Regaça Rodrigo Andrade É do leão Jogo nervoso No barradão Vitória 1 Atlético de Alagoinha 1 0 0 E o Eduardo Serra Era uma vez Um goleiro chamado Shrek Da terra Tão 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 Distante Pegou uma Pegou duas Pegou três Pegou quatro Mas aí Nós temos O cara Nós temos O provocador Nós temos O versátil O polivalente Rodrigo Andrade Cruzamento do Mateuzinho No lado direito Cobrança de escanteio Aí o Rodrigo Andrade Na primeira trave Na pequena área Na marca da carro Ou melhor Na marca da carro não Na pequena área Olhou para o Shrek E falou assim ó Tome Tome Shrek Tome furança E tome furança No barradão É o primeiro gol Do Vitória E é dele Rodrigo Andrade Pra não botar defeito Um para o Vitória Zero para o Atlético De Alagoinhas Na informação De Irmãos Queiroz Sempre vendendo mais barato São Martins Santa Mônica Tassimim E agora também Uma bonita loja Em Lauro de Freitas Autoescola Nova União Autoescola Do Seu Coração Salomão Batista Olha aí o tempo Do gol Do Leão Rodrigo Andrade De Cabreça Pro gol Pra festa Marca De 44 No primeiro tempo Agora Vitória É um Atlético Zero Água Mola Em pedra Dura Tanto bate Que a pedra Fica toda encharcada Abre pela direita Oswaldo Pé de bola Vem Oswaldo Vai bater pro gol Cambião Bateu Festa Golaço Festa Golaço 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 Festa Golaço Oswaldo Tudo mandou a pensar Que vai bater a festa Vai tocar Tudo muito quieto Tudo mandou a pensar Golaço Que golaço dele Oswaldo Pé direito Meteu no ângulo Saiu pro abraço Oswaldo O nome dele é Christian Oswaldo Camisa número 11 Metralhadora 11 Regaça Todo metralhado Pela segunda vez No jogo O goleiro Chura aqui Oswaldo Camisa número 11 Que porrada Pro gol Indefensável Eduardo Serra Aí eu te digo Que o nome dele Não é Oswaldo Você errou Leia direito aí O nome dele é Cristiano Oswaldo Camisa de número 11 O cara que Pode estar Pode estar Pode estar